Enquanto houver coragem, enquanto houver calma, enquanto houver carinho, enquanto houver delicadeza, enquanto houver esperança, enquanto houver bicho, planta, árvore, tudo isso que a gente chama de natureza, enquanto houver a Olívia, a minha melhor amiga, que é uma vira-lata, enquanto houver o bonde do Teitei e a família Bananal, enquanto houver música, enquanto houver festa, enquanto houver cantoria, enquanto houver equina. Quero falar das matas que estão virando pasto, dos bichos que estão correndo risco, dos rios que estão fedendo esgoto, da gente, oh minha gente, que desgosto. Quero falar dos índios que estão perdendo espaço, das flores que estão ficando à sombra, do lixo para onde vai o lixo, da terra que está quase morrendo. Me perdoe, dessa vez não vou falar de amor, eu tenho tanto pra lhe falar. Quero falar das matas que estão virando pasto, dos bichos que estão correndo risco, dos rios que estão fedendo esgoto, da gente, oh minha gente, que desgosto. Dos índios que estão perdendo espaço, das flores que estão ficando à sombra, do lixo para onde vai o lixo, da terra que está quase morrendo. Quero falar dos índios que estão perdendo espaço, das flores que estão ficando à sombra, Do lixo para onde vai o lixo, da terra que está quase morrendo. Rendo Rendo para apresentar o seu novo show, o repertório das músicas do álbum Libre, lançado ano passado, em 2020. E, para deixar esse momento mais especial, a banda convidou artistas, mulheres incríveis para compartilhar o palco, cantar algumas músicas e trocar uma ideia com a gente sobre o tema Liberdade. E, hoje, a gente tem o imenso prazer de receber a compositora, a música e queridíssima Ikena aqui com a gente. É muita felicidade de ter aqui. É, a felicidade é minha. Então, vamos ter o prazer também de conversar um pouquinho mais, mas daqui a pouquinho, que agora a gente vai de música. Fechou. 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 Da minha cara Você vai ter que me engolir Se eu sou o que te incomoda E se você só quer me ver É pelas costas Saiba, meu bem, você vai ter que me aturar Ou pode começar a surtar Que eu não vou amenizar pra você Eu vou é botar pra fuder Que eu já fiz de tudo pra você me aceitar Cortei até carboidrato no jantar Mas foi aí que eu me dei conta Que ninguém paga as minhas contas Que eu sou dona do meu próprio lar Eu aprendi a me amar Sinto muito, mas não sou da tua laia Que acha que meu movimento é contrário Eu tô cansada de ter que explicar o que é Respeito pra macho E ainda assim você achar Que eu devo aceitar o que me dão em troca Sem eu reclamar Você não vai me assustar Porque eu tô pronta pra gritar mais alto Se precisar Que eu não vou amenizar pra você Que eu vou é botar pra fuder E eu já fiz de tudo pra você E eu já fiz de tudo pra você me aceitar E eu já fiz de tudo pra você me aceitar Cortei até carboidrato no jantar Mas foi aí que eu me dei conta Mas foi aí que eu me dei conta Que ninguém paga as minhas contas E eu sou dona do meu próprio lar Eu aprendi a me amar Eu aprendi a me amar Você não vai me assustar Porque eu tô pronta pra gritar mais alto Se precisar O que eu vou botar é pra fuder Uau, que música, que mensagem Eikena, eu queria que tu falasse um pouquinho Sobre a mensagem dessa canção E como que ela reverbera pra toda a sua vida Como que foi todo esse processo de empoderamento E autoconhecimento E de amor próprio Então conta pra gente um pouquinho Que essa música fala tudo, né? Obrigada Sinto muito Ela foi escrita em 2018, mais ou menos Ali pra outubro Na época que a gente tava passando pelas eleições E ela veio tanto como uma forma de protestar De falar que eu tava pronta sempre pra gritar mais alto Quando fosse preciso Nas questões políticas Em todas as outras Que eu tava vivenciando no momento Mas ela vem muito também em contrapartida Com o que eu tava andando naquele momento Junto com a minha descoberta Do meu corpo livre De eu me amar mais E de como eu fazia pra conseguir também Ressignificar todas aquelas questões naquele momento Assim, como na época Tava acima do peso Então como mulher gorda E como que eu conseguia traduzir tudo isso Dentro de uma música E levar isso adiante Porque eu achava importante também Falar pras pessoas Que independente das coisas Que a sociedade tava dizendo Naquele momento pra gente Que era importante também A gente se levantar E dizer o contrário E falar o que a gente tava sentindo Então acho que Sinto muito Ela vem muito como uma Uma libertação Assim, de tudo Olha só Eu sou isso aqui Eu vou ser isso aqui Nesse momento Mas eu posso ser o que eu quiser ser Em todos os outros momentos Da minha vida Porque eu cansei De cortar carboidrato no jantar Eu cansei de ficar buscando Que as pessoas me aceitassem Quando no fundo Nem eu tava me aceitando Sabe? Eu acho que o amor próprio Ele tem essa linha Que a gente tá sempre procurando Que as outras pessoas Amem a gente Aceitem a gente Queiram estar perto da gente Quando nem a gente mesmo Tá querendo ficar perto da gente Então ela veio como Acho que assim Foi o momento que eu entendi mesmo Opa, peraí Eu preciso modificar algumas coisas E aí eu vou começar por aqui Vou começar dizendo Sinto muito pra mim mesmo, sabe? Porque pras outras pessoas Eu não preciso mais fazer isso É isso, né? E as canções, relatos Elas servem pra isso Sim Pra gente se identificar E seguir adiante Então a gente vai Pra mais uma música Mais uma canção, relato Da Tchau, Laru E essa é preferida De muita gente Pelo que eu fiquei sabendo Eu me sinto livre Quando vejo a felicidade No outro alguém A partir do momento Que posso amar Quem eu amo Sou livre Quando falo E sou ouvida Estou nele Sinto Pois sou ele Embora eu sofre Eu não te culpo A vida ainda volta a andar Embora eu chore Eu não me vejo Tão mal Mora em Marcela E ver o mar em Salvador Percorrer o Egito Percorrer o Egito a dois Onde vão os sonhos não vividos Ele resta no fundo do amor Um vento de liberdade Ele deixa o que ele ama Pra reaparecer Noutras camas, noutros bons momentos Me liberto e canto e grito, vai, meu amor Pros braços de quem te faz pulsar Vai que o mundo vem me estender a mão E eu não solto e chega a primavera E o amor, nasce flor em mim Recomeçar, me encontrar também Guardo o que há de bom Que no peito ainda reverbera E o amor, nasce flor em mim E o amor, nasce flor em mim Amém. 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 Gente, gente, uma vida, quantos de gente não quer nem saber se tem pessoas que passam, que restam vivos? Jean-Moi, Jean-Louis, gente de todos os anos Nós vemos na tela os longos ver do imaginário C'est Jean, nós não queremos mudar, nós vivemos nossas vidas ordinárias Quantos, nós estamos esperando, nós estamos esperando A arte é um meio de se expressar A arte é uma maneira de a gente botar para fora todos os nossos sentimentos de contar as nossas descobertas Mas a arte também é uma forma de se manifestar é uma forma de lutar Então, Ekena, eu queria que tu falasse para a gente como que é ter músicas que são verdadeiros hinos para as pessoas de empoderamento, de aceitação e de luta Então, conta um pouquinho para a gente como é que é isso e como que tu enxerga a música como ferramenta de luta e de manifestação É muito louco, né? Porque imagina, quando a gente grava uma música por mais que a gente espere que ela ganhe lugares e cada vez mais espaços quando ela começa a virar o hino das pessoas ou a forma como elas se comunicam você também fica um pouco meu Deus, o que está acontecendo? Então, foi um tanto quanto amedrontador no começo, eu diria porque eu tinha medo também que podia ser um fardo aquilo para levar para o resto da vida as coisas iam chegando e a gente ficava meu Deus, o que está acontecendo? Mas hoje em dia eu vejo que tudo que eu faço dentro da música, dentro da arte ou dentro de qualquer outro lugar que eu ocupe acaba sendo uma forma de luta e uma forma de eu me expressar e de eu colocar no mundo essas coisas para que outras pessoas se enxerguem ali, sabe? Quando eu falo alguma coisa, quando eu canto alguma coisa eu acho que a maneira como eu falei é uma mas a maneira como ela atravessa o microfone e tudo e chega até as pessoas é outra então, quando ela chega ali eu acho que é talvez o mais sincero porque cada um leva para o teu lugar cada um traz o que eu falei ali e usa isso como arma para conseguir chegar adiante então eu acho muito importante isso eu acho que a arte, de modo geral ela é a maior ferramenta que a gente tem hoje em dia ainda mais hoje no meio que a gente está vivendo de continuar com a nossa sanidade e de conseguir levar isso para as pessoas, sabe? levar isso adiante fazer com que às vezes as pessoas que estão lá beirando o precipício já ali beirando o abismo elas consigam se agarrar em alguma coisa e sair dali eu acho que é a forma como eu encontrei de salvar outras pessoas eu fui salva uma vez e agora eu quero salvar todo mundo e as tuas canções são tão necessárias tão importantes serem ouvidas fico feliz então vamos ouvir uma canção para a gente então vamos ouvir uma canção para a gente tenho feridas demais tenho feridas demais tenho pressa demais tenho pressa demais tenho fome demais tenho fome demais tenho fome demais tenho coisas demais tenho coisas demais eu carrego bagagens demais eu tenho chorado demais tenho chorado demais tenho chorado um tanto quanto arde a noite antes antes de dormir e é por você e é por você, meu bem 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 eu carrego bagagens demais 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 eu tenho perdido demais eu tenho perdido demais e é por você, meu bem não tem lugar que me assuste vontade que eu finja não superar a causa e a morte daqueles que dormem no vazio sem um lar e é por você, meu bem e é por você, meu bem é por você, meu bem é por você, meu bem e por mim também e até a janela Quero ter um canto e ser cigano Ler um livro, jogar bola Buscar filhos na escola Não ter filhos nem escola Planejar ou não ter planos Ter amigos, namorada Namorado ou namorados O que eu quero é ser livre Até acordar Livre depois de acordar Quero uma vida diferente Igualzinho antigamente Ou mudar completamente Encontrar em tanta gente O silêncio mais profundo Quero estar com todo mundo Ou sozinho no meu mundo O que eu quero é ser livre Que até acordar Livre depois de acordar Livre depois de acordar Que todos os sonhos se tornem possíveis Vez em cada um de nós Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau